O capitão Sousa Lima, ele comandou uma operação e nesta operação um homem foi preso aqui na região do Grande Promorá. Ele já com passagens na polícia e andava armado com um revólver aprontando, mas a polícia não deu tréguas. Quem é o homem preso? Isso, Ismael, já tinha passagens, já tinha sido preso por roubo e agora foi pego com esse revólver. Um revólver tirado da rua é prevenção de homicídio, é um homicídio que deixa de ocorrer. Agora ele já com passagens? Já com passagens por roubo. Veja aí que estava com o revólver cheio, oito munições, no ponto de usar a viatura nossa da tática, em rondas ali na Vila São José, se deparou com ele e efetou a prisão. Agora, capitão, essa área aqui, a ordem da segunda companhia independente do Promorá, ela que é responsável pela segurança aqui, é tirar de circulação aqueles que estão aprontando. Tirar de circulação. Bandido aqui, pode até ficar aqui, mas tem que andar se escondendo, certo? A viatura vai rodar, vai abordar e se tiver com flagrante vai ser preso. Então está aí, o coronel Sousa, o capitão Sousa, falando exatamente da prisão deste elemento. Então, mais um fora de circulação, aqui na área do Promorá. E se vacilar, vai sim para as algemas. A prisão de mais um elemento, com a arma, região do grande Promorá na lente. E estou na tela da TV Antena. Tchau, tchau.